Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro Dizem que um casamento perfeito é apenas duas pessoas que se recusam a desistir um do outro